O Leonardo tem 4.522,08 euros na sua conta bancária. Ele deposita 875,50 euros e depois levanta 300 euros em dinheiro. Com quanto dinheiro fica na conta? Inicialmente, ele tem 4.522,08 euros. Vamos escrever isto. 4.522,08 euros. E depois deposita, ele deposita ou acrescenta 875,50 euros. Ele adiciona 875,50 euros. Quando fazemos um depósito numa conta, estamos a pôr algo na conta. Estamos a adicionar algo à conta. Depois de adicionar estes 875,50 euros, com quanto é que ele fica? Começamos pelos cêntimos. Um cêntimo é um centésimo de euro. 8. Deixem-me mudar de cor. 8 mais 0 é igual a 8. 0 mais 5 é igual a 5. Vamos pôr aqui a vírgula. 2 mais 5 é igual a 7. 2 mais 7 é igual a 9. 5 mais 8 é igual a 13. Pomos o 3 aqui e reagrupamos o 1, ou transportamos o 1. 1 mais 4 é igual a 5. Depois do depósito de 875,50 euros, ele tem 5.397,58 euros. Depois ele levanta. Ele levanta 300 euros em dinheiro. Ele retira 300 euros. Temos de subtrair. Ele levanta 300 euros. Acrescentei estes zeros depois da vírgula. 300 euros é o mesmo que 300 euros e 0 cêntimos. Agora, já podemos subtrair. Vamos subtrair. 8 menos 0 é igual a 8. 5 menos 0 é igual a 5. Pomos aqui a vírgula. 7 menos 0 é igual a 7. 9 menos 0 é igual a 9. 3 menos 3 é igual a 0. E 5 menos nada é igual a 5. Ele fica com 5.097,58 euros na conta.